Jefferson da Mídia, divulga que é sucesso! Calango do Batidão A partir de agora, hein? Com vocês, o Estouro dos Paredões Apeça de divulgações, viu? Flag divulgações Rafael da Mídia, Job CD, estamos juntos, hein? Paredão CRM, ainda é estiloso Bande do 7, hein? Abençoado, é nóis! Bacana e jeito, hein? Bando motor sem freio Redupla no sonho, hein? Calango Estúdio Papioca, é nóis! Brinquedo farra, tem que respeitar, viu? É bem, é bem É nóis, daquele jeito, papai Seria emocional, viu? Daquele jeito Ai, que delícia O som dos paredões Vai, vai! Calango do Batidão É bem, é bem! É bem! Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vão dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão E ela é vida louca Gosta de correr perigo No baile do calango Vai senta pros bandidos Olha aqui a tropa do calango Que tá mandando pra ela Senta no pau de favela Fica no pau de favela Senta no pau de favela Este jeito vai Senta no pau de favela Fica no pau de favela Senta no pau É no bonde do calango Ai que delícia No baile do calango Vai senta pros bandidos Ela é vida louca Gosta de correr perigo No baile do calango Vai senta pros bandidos Olha aqui a tropa do calango Que tá mandando pra ela Senta no pau de favela Vai Fica no pau de favela Sarra no pau de favela Vai Receba E senta no pau de favela E quica no pau de favela Sarra no pau de favela Rebeta meu pai Aquele jeito aí E senta E quica no pau de favela Sarra no pau de favela Vai É nóis E senta no pau de favela E quica no pau de favela Senta no pau de favela Senta no pau de favela Vai bater no paledão Vai vai Rebeta Uh Parceira Lécio Fá É nóis É nóis Apertar o nu vem Parceira Tu moral Rebeta nóis Moral do beat Boca Lango Do Batidão Daquele jeito aí Repertório novo Edupro no sonho Briguei no favela Quando o motor sem freio O som dos paledores Botar volume aí no grave Equaliza essa corneta O leito solta Batida E ela Decolar Rabeta Na volume aí no grave Equaliza essa corneta O leito solta Batida E ela Decolar Rabeta Tropa do Calangos Menino não dá bombeira Tropa do Calangos Menino não dá bombeira Joga essa rabeta Joga essa rabeta Quando linda o peito Pra sentar mais uma vez O anjo Tá com o peito Pra quitar mais uma vez O anjo Tá com o peito Pra sentar mais uma vez Vai Calangos O mulek Não dá bombeira Tropa do Calangos Menino não dá bombeira Joga essa rabeta Vai Joga essa rabeta One Two Tá com o peito Pra sentar mais uma vez Vai Repetem Rafael da mídia Cabeça divulgações Vai divulgações Tropa da Calangos Playboy da Lacoste É nóis Vai brinquedo Vai O Na volume E no grave Equaliza essa cordeira O meio solta Batida E ela Decolar Na volume E no grave Equaliza essa cordeira O meio solta Batida E ela Decolar Ai que delícia Tropa do Calangos Menino não dá bombeira Tropa do Calangos Menino não dá bombeira Joga essa rabeta Joga essa rabeta One Two Dá o beijo Pra sentar mais uma vez One Two Dá o beijo Pra sentar mais uma vez One Two Dá o beijo Pra sentar mais uma vez Aquele Peck Não dá bombeira Tropa do Calangos Menino não dá bombeira Joga essa rabeta Joga essa rabeta O ano, o que? Pra sentar mais uma vez Daquele jeito Paredão celta agressiva Paredão de elite Paredinha do gordinho E 10 quilômetros Vai no tira onda Daquele jeito Vai no sapadeixo Moral do bitch Calango Do batidão Daquele jeito Meu parceiro Viagraciado Tamo junto Afonso e o plegoi O gerente olê na quebrada A novinha Bem não aguenta O gerente olê na quebrada A novinha Bem não aguenta Na quebrada A novinha Bem não aguenta O gerente olê na quebrada A novinha Bem não aguenta Se tu gostou Novinha Desce esse palco Joga essa rabeta O gerente dá-la Ai que delícia Se tu gostou Novinha Desce esse nove Joga essa rabeta O gerente dá-la Se tu gostou Novinha Desce esse palco Joga essa rabeta O gerente dá-la Se tu gostou Novinha Desce esse nove Joga essa rabeta O gerente dá-la Lacocha, respeitado, playboy da Lacocha, tamo junto, hein? É nóis, é nóis, tropa do calango, hein? Os cem limites do grau, é bem, Rafael da vida, cabeça de vida só, hein? O gerente Olena quebra, a novinha bem não é medo, o gerente Olena quebra, a novinha bem não é medo, o gerente Olena quebra, a novinha bem não é medo, o gerente Olena quebra, a novinha bem não é medo, o gerente Olena quebra. A novinha, assim vai Se tu gostou, Alvinha, desce esse palco, joga essa rabeta pro gerente da larga. Se tu gostou, Alvinha, S.I.C. dobe Joga essa rabeta pro gerente da Lacoche Se tu gostou Vai, vem, Alvinha, vai S.I.C. dobe Joga essa rabeta pro gerente da Lacoche Se tu gostou, Alvinha, S.I.C. dobe Joga essa rabeta pro gerente da Lacoche Aquele jeito Isso é Calango do Batidão Tem que respeitar, viu? Edubra no sonho, sonho, sonho Calango Estúdio, estúdio, estúdio Mal, gravando tudo, tudo É nóis, tá lindo Calango do Batidão Repertório novo daquele jeito, hein? Se é Calango falando de amor, viu? O som dos paredões Deixa de frescura, bebê Prometo vou te esquecer Melhor sozinho do que mal acompanhado Dei o meu melhor E esse é o meu recado Melhor sozinho do que mal acompanhado Do que mal acompanhado É nóis, é verde Tem que respeitar, viu? Isso é Calango do Batidão Calango do Batidão Deixa de frescura, bebê Prometo vou te esquecer Melhor sozinho do que mal acompanhado Dei o meu melhor E esse é o meu recado Melhor sozinho do que mal acompanhado Deixa de frescura, bebê Prometo vou te esquecer Melhor sozinho do que mal acompanhado Dei o meu melhor E esse é o meu melhor E esse é o meu recado Melhor sozinho do que mal acompanhado Garota perigosa Gosta de iludir Eu te amei demais Mas só quem ama não tá mais É que garota perigosa Teu beijo é o veneno Cai fora vacilona Tchau pra tia Assim vai, vai Garota perigosa Gosta de iludir Eu te amei demais Mas só quem ama não tá mais É que garota perigosa Teu beijo é o veneno Cai fora vacilona Tchau pra tia E agora é só lamando É bem É o gravão no tudo, é Calango Estúdio Tropa do Calango e Sem Limites Vamos juntos, é É nóis, é nóis Rafael Dabia, vamos juntos Cabeça de buracói Deixa de frescura, bebê Prometo vou te esquecer Melhor sozinho do que mal acompanhado Dei o meu melhor E esse é o meu recado Melhor sozinho do que mal Deixa de frescura, bebê Prometo vou te esquecer Melhor sozinho do que mal acompanhado Dei o meu melhor E esse é o meu recado Melhor sozinho do que mal Garota perigosa Gosta de iludir Eu te amei demais Mas só quem ama não tá mais Ai que garota perigosa Teu beijo é um veneno Cai fora vacilona Tchau pra tia Agora é só lamando Eu tá perigosa Gosta de iludir Eu te amei demais Mas só quem ama não tá mais Ai que garota perigosa Teu beijo é um veneno Cai fora vacilona Tchau pra tia E agora é só lamando É nóis Repertório novo Tem que respeitar a empresa Edubra no sonho Tá gravando tudo Troca no galã Tamo junto É nóis Se a galã do batidão Falando de amor Repertório novo Daquele jeito Os humilhados serão exaltados Deus é o dono do ouro e da prata Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo o foco Vão dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão Nunca vai ser um funcionário Joga na conta Todo meu cash Casa balote O resto que a gente investe Esse é o novo currinho Olha que ainda sou no meio Hoje é dia de show Manda uma nova e pro meu bancarinho E sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo o foco Vão dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão Nunca vai ser funcionário Sempre vão dizer que tudo é sorte Canta com a mão E ouro no pote Sempre vão dizer que tudo é sorte Canta com a mão E ouro no pote Ao livrar-se daquele jeito Ao gravando tudo E dubrando sons Aquele jeito Papai Repertório novo Nunca precise pisar em ninguém Pra me sentir melhor Não, não Dessa vida a gente Não leva nada de material Eu tô no corpo Independente de ser E menor De menor Fazendo certo ou errado Sei que eles é Vou falar mal Quando eu se vejo Então me ajudou É que me dá um palpite Só quer resultado Mas sem trabalho Sei que não existe Não teve começo Nem a metade Já tá pensando no fim Para o vinteiro Que eu nunca vivi E sempre lida no confeste Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo o foco Vão dizer que tudo é sorte Mas é talento e trabalho Quem nasceu pra ser patrão É Nunca vai ser funcionário Sempre vão dizer que tudo é sorte Cata com a mão E ouro no pote Sempre vão dizer que tudo é sorte Cata com a mão E ouro no pote Midbox Conveniência Tamo junto Robiane Aquele jeito O pote do motor sem freio Calango do Batidão Isso é Calango do Batidão Repertório novo É nóis É nóis Eu vou mandar-lhe um papo É Pega a visão Quem tá aqui na voz É Calango do Batidão Esse pai aqui tá fora Esse bairro tá uma uva Representando o passe Jogando A bunda maluca Na pista ela sobe Na pista ela desce Jogando essa rave O paredão O da maluca Ela sobe Sobe O da maluca Ela desce Jogando Essa rave Tem que cantar E esse bairro aqui tá fora Esse bairro tá uma uva Representando o passe Jogando A bunda maluca Eita que novinha foda Bicho doido não agenta Dá o play aí Eduque A pista ela representa A pista ela sobe A pista ela desce Jogando essa rave O paredão Aquele jeito Tomando os pés Ao gravando tudo Calango estúdio Repertório novo Eu vou mandar um papo reto Então pega a visão Quem tá aqui na voz É o estouro dos paredões Esse bairro aqui tá foda Esse bairro tá uma uva Representando o passe Jogando A bunda maluca A pista ela sobe Na pista ela desce Jogando essa rave O paredão estremete O da maluca Sobe Sobe O da maluca Desce Jogando essa rave E esse bairro que canta E esse bairro aqui tá foda Esse bairro tá uma uva Representando o passe Jogando A bunda maluca Eita não Que é foda Bicho doido não agenta Dá o play aí DJ que na pista ela repete A pista ela desce A pista ela sobe Vem jogando essa rave O paredão estremete Aquele jeito Chuma nos pães Paredão CRM Paredão estremetor Paredão celta agressivo Pai do safadejo O som que toca no seu paredão Aquele jeito Chama em misericórdia Lançar meu partido Paredão celta agressivo Ela volta e me olhando Quando a marquinha vai Eu tô gostando E quando bebe fica louca Fica estou de um desprezão Ela senta no teu pai Na frente do paredão Ela senta no teu pai Na frente do paredão Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Com o meu rebolar Chama no piseu Tu pode desejar Mas tu só pode ler E hoje eu vou sentar Não, eu vou sentar Eu sento rebolando Te olhando Toma nos peitos Tu vai me botando Eu sento rebolando Diferente não Estranho Tu vai me botando Eu sento rebolando Te olhando Tu vai me botando Essa droga Não vale o safadejo Quem me respeitava Vai me botando Eu sento rebolando E eu sento rebolando Eu duplando o som Tá lá no estúdio Nessa máquina Eu tô gostando E quando o bairro fica louca Eu tô gostando Se tá rebolando Fica louca Ela senta no teu pai Na frente do paredão Ela senta no teu pai Na frente do paredão Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Com o meu rebolar O som que toca No seu paredão Chama no piseu E hoje eu vou sentar Tá lá na do mundo dedim Tento rebolando Te olhando Te estirar louca Tu vai me botando Você cara que eu estou estinguendo Eu sento rebolando Te olhando E eu vou chamar Tu vai me botando Você cara E eu vou chamar Tento rebolando Te olhando Te estirar louca Tu vai me botando Você cara Que tu vai me botando Eu sento rebolando Ouviu Tu vai me botando Your Elektra Eu vou chamar Bota que bota Que bota Oi pra gente Me botando Tem que me идote Som dos Paredões Hoje é balhão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Edu, solta o beat, é o calango Quem tá na voz, quem tá é nóis, quem tá é nóis Nós tá no Corre Net, hoje já faz mó tempão Quem vê de longe não entende nossa condição Se impressiona com esse nosso jeito de ser Quando vê os moleque na nave tirando o jazê Trajadão nas grifes, pesadão nos kits Por onde passa mais um pique da xilique É vários convite que elas não resistem Porque sabe que o resumo é um favela ser Hoje é balhão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Edu, solta o beat, é o calango Quem tá na voz, quem tá é nóis Quem tá é nóis Hoje é balhão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis O calango, solta o beat, é o edu Quem tá na voz, quem tá é nóis Quem tá é nóis Nós tá no corre-net hoje já faz mó tempão Quem vê de longe não entende nossa condição Se impressiona com esse nosso jeito de ser Quando vê os menino na nave tirando o jazê Trajadão nas grifes, pesadão nos kits Por onde passa mais um pique da xilique É vários convite, que elas não resistem Porque sabe que o resumo é favela ser É, BGC E hoje é balhão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Edu, solta o beat, é o calango Quem tá na voz, quem tá é nóis Quem tá é nóis Hoje é balhão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis DJ, solta o beat, é o calango Quem tá na voz, quem tá é nóis Quem tá é nóis Solta as boas, papai Repertório novo, hein Os sons do Paraná Aquele jeito, hein É estiloso, Paraná, o Xenit Paiu dos Xenit Nós Paredão, mania Paredão, exterminador E o seta, pinta e stop Manda pressão e Paiu tira a onda Tamo junto daquele jeito, hein É bem Edu, produções, viu Valucino tudo Daquele jeito O som dos Paredões Lança até o passinho E ela tá ficando louco Tá tirando a roupa Sitando pro pai Sitando com força E aí mulher Eu sei que tu gosta Então fica de quarto E vem lançar tua proposta Vou ficar de quarto Tu vem pro tránsito e me bota Vou ficar de quarto Tu vem pro tránsito e me bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vou ficar de quarto Tu vem pro tránsito e me bota Vou ficar de quarto Tu vem pro tránsito e me bota Bota, 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 bota Onde o pato reboloca, joona na boca, joga na boca Bota, 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 bota Bota, 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 bota Arg�om不要 usando alguém Você tem do prolução, Zé Algravando tudo, eh E ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Citando pro pai, citando com força E aí mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quatro e venha nessa tua proposta Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Onde o pai tu é bolaca, onde o pai tu é bolaca Onde o pai tu é bolaca, onde o pai tu é bolaca Joga na boca, na boca, na boca, bota, 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 bota O estouro dos paredões Contrato para show 983, hein? 4781, galanguie studio Repertório novo, hein? Isso é galanguie do batidão, hein? Toma nos pés Galanguie studio Gravando tudo Você me chamou para jantar em sua casa Esqueceu do suco e pra beber não tinha nada Lido e ficado quebrado, mulher cê tá louca Não vou deixar você com seda, não te me derrete Joga a pompa, joga a pompa, se bater, coloca a cadela, derrete Joga a pompa, joga a pompa, se bater, coloca a cadela, derrete Joga a pompa, joga a pompa, se bater, coloca a cadela, derrete Joga a pompa, joga a pompa, se bater, coloca a cadela, derrete Repete, repertório não daquele jeito Você me chamou para jantar em sua casa Esqueceu do suco e pra beber não tinha nada Lido e ficado quebrado, mulher cê tá louca Não vou deixar você com seda, não te duro Joga a pompa, joga a pompa, joga a pompa, se bater, coloca a cadela, derrete Toda, joga a pompa, joga a pompa, se bater, coloca a cadela, derrete Toda, vai, rebete, repertório não daquele jeito Calango, mandou, baixe DJ Rau gravando tudo Calango Estúdio Estourou Atenção da mídia viu Jap cedei Novum hit do momento, se prepara tipo assim Quando eu fizer da contagem você vai sentra pra mim Preparar, concentrar E fota no macete Seja, fluxa Quem quer no macete, a torcida vai vir, quem quer no macete, senta no macete, senta vai Faz a batedeira, 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 menina Senta no macete, eu desci, quem quer no macete, é bem tão Se tu quer mais uma vez, se prepara eu vou te dar, vai jogando a rabeta, a roupa aí vai começar Se tu quer mais uma vez, se prepara eu vou te dar, vai jogando a rabeta, a roupa aí vai começar Prepara, concentra Quem quer no macete, joga o rabetão, joga o rabetão, joga o rabetão pra bater no paredão Joga essa rabeta, joga essa rabeta, joga essa rabeta Eu desci, senta no macete Senta vai, quica no macete Vem senta vai, quica no macete Vem senta vai, senta no macete Vem vai jogando no macete Senta no macete No ruído do momento, se prepara tipo assim, quando eu fizer a contagem você vai sentar pra mim Prepara, concentra E vem sentando no macete Senta e senta e senta Quica no macete Olha no batidão Senta no macete Rebeta papai Senta no macete Se joga vai, não vem, vem, vem Vai som Senta no macete Faz a batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira Menina Quica no macete Menina Rebeta papai Senta no macete Senta no macete Senta no macete Vai bater no paredão Vai bater no paredão Vai vai Cê caiu no batidão Vem você Galangues do you Toma nos pê Edu Produções Estudou Raul gravando tudo em Toma nos pê Toma rajada de bola 2 Hoje vai dar boa Eu sei que vai rolar Tá na minha mira Não vai escapar Cê que tá no clima Nós que vai rolar Seu que tá no clima, não se vai O bagulho aqui é do que é, tu vai movimentar Lançar com a paz, senhor, senhor Que ironha, vai sentar, por favor Revenha, venha, venha, venha Vai sentar, 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 parir O outro, sentar, 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 sentar O outro, sentar, 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 sentar Vai pirar, vai sentar, vai sentar Vai me chamar de amor Vai me chamar de amor Rabeça, divulgação Rafael da Mídia Segue lá no Instagram, arroba galangodopartilãooficial Seu que vai da dor, seu que vai Tá na minha mira, não vai escapar Seu que tá no clima, não se vai Seu que tá no clima, não se vai O bagulho aqui é louco, tu vai movimentar O bagulho aqui é louco, tu vai movimentar Lança teu passinho, vai Vai piranha Entrou na modinha Fudeu, fudeu, fudeu Vai sentar, 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 parir Tem que respeitar Vai piranha Vai me chamar de amor Vai, 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 vai me chamar de amor Vai alice, lecote Educa no sonho O homem é bom, o homem é espetacular Vai, 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 vai Arrebenta Daquele jeito O som que toca no seu paredão O estudo nos paredões É nóis, é nóis Educa no santo, mojudei Cala no bote Olha aqui, hoje eu tô sagaz Quero mais, eu peço bis Vai rolar, me controlar No posto do Diniz As cabulando, vem sentando Ao som do meu solinho Jogando a rabeta Quicando, vem gostoso Vai ter picô de paredão Vai ter muita rada Tchê, tchê, vem ao vivo Pensa a pé, quicando pra pele Vai ter picô de paredão Vai ter muita rabate Tchê, 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 vem ao vivo Pensa a pé, quicando pra pele Oi, 10 quaté É bola gostoso Menina, pé veste 10 quaté Vai, pá, 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 pô Oi, 10 quaté É só quaté É bola gostoso Menina, pé veste 10 quaté É bola gostoso Ouvindo ao viva-se Olha aqui, hoje eu tô sagaz Quero mais, eu peço o bingo Vai rolar, me encontro lá no posto do Diniz As caturosa vem sentando É o som do meu solinho Jogando a rabeta Quicando bem gostoso Vai ter picô de parede Não vai ter muita rabata Vem ao viva, vem se apega Quicando com a pereta Ai, que beleza Vou te parar e não vai ter muita rabata Vem ao viva, vem se apega Vem ao viva, vem Oi, dance com a tchaca Rebola gostoso, menina Pebece com a tchaca Alviva, sim Oi, dance com a tchaca Sobe com a tchaca Rebola gostoso, menina Pebece com a tchaca Rebola gostoso, menina na pedra assim, daquele jeito, fuma nos pés, essa briga do pai do safadejo, tem que respeitar os humilhados serão exaltados, é nóis, é nóis, ai que delícia, educa nos sonhos, o boto vai passando, o boto motor sem freio, rebente.